Conversas de pé de ouvido, cumprimentos. Esta tem sido a rotina dos deputados na Assembleia Legislativa. Severo Eulálio chega ao parlamento com bagagem genética. Ele é filho do ex-deputado Kleber Eulálio, que há 25 anos conquistou a presidência da casa com apenas um voto de maioria. Já venho carregando essa responsabilidade. Carrego o nome do meu avô, que foi um excelente deputado. Tenho a história do meu pai, o exemplo desses dois homens, que vão me inspirar para que eu possa fazer a melhor atuação possível aqui na Assembleia Legislativa. Ele sabe a receita de vencer o pleito. Ele passou para o senhor essa dica? Eu não estou sendo candidato a presidente ainda. Um dia pode ser que eu venha pleitear esse cargo e ele vai me ensinar direitinho os caminhos para que eu possa porcorrer. Já o experiente Edson Ferreira será o segundo vice-presidente da Assembleia. Só falta o PSD definir como vai votar na eleição de presidente. Já tivemos várias rodadas de conversas, de diálogo e estamos trabalhando para que possamos votar em bloco. Se não for possível, evidentemente que aí a bancada será liberada e cada qual votando conforme, digamos assim, a sua preferência, os seus entendimentos, a sua tendência. Mas nós iremos trabalhar até a última hora para que o PSD vote em bloco aqui para a presidente da casa. E o polêmico Robert Rios Magalhães explicou por que foi escolhido para ser fiscal do lado do candidato Temista Cris Filho. Estarei presente ali, acompanhando o pleito. Não vou aceitar que tenha qualquer normalidade ante-se-pleito. Mas, embora eu tenha sido escolhido pelo deputado Temista, porque eu pedi para ele, como também pedi para o deputado Fábio Novo, eu não me sinto compromissado com nenhum dos dois deputados. Até porque o meu partido resolveu que vai votar nos dois candidatos, mas não vai declarar voto. São todos dois habilitados para ocupar o cargo, todos dois nosso amigo, certo? Admiro todos dois, então eu não tenho por que ofender qualquer um dos candidatos. O mesmo candidato é um voto de partido, eu já acertei isso com o deputado Flávio, faremos o voto sem declarar o voto. Nós não temos compromisso nem com o deputado Temístico e não temos compromisso com o deputado Fábio Novo. O candidato Fábio Novo já escolheu seus fiscais para a eleição de domingo. Nós nomeamos o deputado Nerinho e a deputada Flora Isabel, são os dois deputados que acompanharão o processo de apuração e de fiscalização na eleição no domingo. Candidato a presidente, Fábio Novo conversa com lideranças do PT e aliados governistas. O esforço é para fortalecer a candidatura até a disputa de domingo. O deputado Fábio Novo confirmou que ontem tentou mesmo fazer um acordo com o presidente Temístico e Filho para a formação de uma chapa de consenso na Assembleia Legislativa. Esforço em vão. Hoje ele já admite a disputa de domingo e o acordo está muito longe de acontecer. Eu acho que política nós temos que dialogar até o último momento. Ao final desse pleito ninguém poderá dizer que o deputado Fábio Novo não procurou conversar, dialogar. E política é a arte do diálogo. Tenho dialogado com todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. E tenho tentado mostrar para todos que desejo ser o presidente da Casa para fortalecer o poder legislativo, tornando-o cada vez mais independente, mais harmônico com os demais poderes. É isso que tenho feito nesta campanha. Se não é possível termos o consenso, a democracia estabelece uma regra, que é a regra da disputa.